Coronel, infelizmente a gente tem acompanhado a política nacional, a política local e a gente vê que quando se trata de política local, nem sempre a pessoa defende aquilo que defendia na eleição presidencial, nem sempre a pessoa defende que seja aplicado no município, a mesma política que ela gostaria que fosse aplicada em Brasília, onde está muito mais longe do alcance das mãos da pessoa. Como é que é para o senhor se apresentar como um político bolsonarista numa cidade onde a esquerda dominou por tanto tempo? É uma grande novidade e a gente vê que as pautas das direitas, o governo Bolsonaro está aí, provando que em dois anos se fez coisa que em 12, 13, 14, até 30 anos, se a gente retomar lá desde 85, que o governo Sarney nunca foi de direita, né, se a gente retornar até o ano de 85, a gente não vê as pautas da direita, a gente vê aí uma distorção do ensino brasileiro, eu estava vendo até uma live de um rapaz amigo nosso falando com uma professora sobre essa questão da distorção do ensino, da doutrinação nas escolas, preocupa-se muito mais com o sexo de criança do que efetivamente ensinar as pessoas a ler e escrever e tudo mais, então as pautas da direita andaram muito tempo esquecidas, que é o que? A organização ambiental, a organização familiar, a organização das coisas e, como é que eu vou dizer, o ordenamento sendo respeitado. Então eu vejo que essa questão da esquerda já deu, PT já deu, já deu o que tinha que dar. Tanto que o criador, fundador, idealizador, o sem dedo que aposentou lá, foi preso, já era, já deu, já deu. O senhor Lula foi preso, cumpriu a sua pena, está em casa, velhinho, foi muitos anos e vamos lembrar que não podemos esquecer, o cidadão que esquece sua história não é capaz de construir o seu futuro. Vamos lembrar, primeiro, Banestado, está lá atrás dos anos 90. Vamos lembrar de novo, Mensalão, o esquema de corrupção onde, o cara foi condenado, eu posso falar o nome, o Zé Disseu foi julgado pelo STF, onde ele coordenava pela teoria do domínio do fato, ou seja, ele era o gerente, onde deputados recebiam mesadas para votar o aparelhamento do governo da esquerda. Mensalão, tivemos aí o Petrolão, que é o quê? A Petrobras era a galinha dos ovos de ouro e as empreiteiras faziam o ajeito, pegavam dinheiro e pagavam os políticos. Muitos foram presos e nessa aí que teve o Triplex, a Tibaia e outras coisas mais. E aqui em Valadares Regional tivemos aqui o Mar de Lama, o Mar de Lama, que aí vários políticos, várias pessoas foram presas também, por quê? Desvio de dinheiro público. Então esquerda, gente, vamos esquecer. Por favor, pensem nos seus filhos, pensem nos seus netos. Esquerda já deu, já deu, já deu, não dá, não dá mais, já deu, passou. Por quê? Porque ela não fez o dever de casa, ela não fez o dever de casa. Tivemos Mensalão Mineiro, importaram o Marcos Valério de Minas Gerais para Brasília. Tivemos um total aparelhamento do Estado brasileiro, que gerou o quê? A pobreza e a conta que hoje nós estamos pagando. Então, lembre-se do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, da sua rua, da sua cidade. Esses escandos de corrupção que foram formulados pela esquerda foram fundamentais para que hoje nós estivéssemos na lama que o Brasil está hoje. Que agora, numa pandemia, a coisa se torna pior. Já estava devendo a dívida pública, já estava cara. Tivemos um governo em Minas Gerais, onde os militares, onde os servidores recebiam parcelado, onde eram sequestrados o dinheiro das pessoas que financiavam sua casa. Sabiam, é, o policial militar, o servidor público, ele ia lá na caixa, financiava a caixa. Uma casa própria, o sonho da casa própria. Entrava dentro da casa lá, bonitinho e tal, tomei a casa. Aí pagavam por meio, descontando o contra-cheque. O governo, o último governo PT, pegaram o dinheiro, ó, do bolso. Suplementão. Isso é fato. Isso é fato. Então, não esqueça a sua história. Não esqueça a sua história e faça que isso não se repita. Senão você vai continuar, vai continuar a repetição e vai continuar você a ser levado de bobo e cada vez mais pobre. E eles cada vez mais ricos. Só vale lembrar que o Lula, ele não tá livre. Ele tá solto. É. Ele tá solto. Na nossa mentalidade, o único motivo por ele estar solto é os favores que ele mantinha com certos poderes ou com certas pessoas, os privilégios que ele bancava pra certas pessoas. Esses privilégios, ao serem pagos, é claro, culminaram na soltura do Lula, não na liberdade. Porque preso ele vai continuar pra sempre pelos 30 anos que ele foi condenado. Amém. Quando esses 30 anos se passarem, a gente pode até pensar em dar liberdade pra ele. Isso aí. Por isso, ele continua preso. Entendeu? Deu louco. Psicologicamente, preso. Beleza.